Esquinurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi Gaiata a sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, chifrudo, o que que há? Você ganhou, foi Gaiata, foi Gaiata pra voar Descada aí, seu corno, descada aí Descada aí, chifrudo, descada aí Descada aí, seu corno, o que que há? Você ganhou, foi Gaiata, foi Gaiata, foi Gaiata pra voar Pesada aí, rapaz Pesada aí Qual é a desse cara que tá ali no quartamado Escondorado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, fui ganhar na sua mara E a desgraçada, hoje com carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia Quem aprendeu sabe, canta comigo assim, vai! Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifrudo, quer guiar Você ganhou, foi ganhar, louco e arras pra voar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, caiu, desça daí Desça daí, seu forno, quer guiar Você ganhou, foi ganhar, louco e arras pra voar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, caiu, desça daí Desça daí, chifrudo, quer guiar Você ganhou, foi ganhar, louco e arras pra voar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, caiu, desça daí